Acho ótimo você ajudar essas pessoas desconhecidas aqui, não vai preencher o vazio do seu coração. Eu tenho que te falar essas coisas, afinal é sua única amiga que você tem. A única amiga que ele tinha foi assassinada. Foi um profissional. Não foi um roubo, não. A Susan trabalhava num mundo perigoso. O erro que cometeram foi matar a minha amiga. Amanhã, depois de Pantanal. O Protetor 2, em tela quente.